Salve, salve galera do Cateira! Gosta de customizar suas paradas? Eu montei esse projetinho aqui, esse esboço, né? Aí ó, eu acho que eu não vou desmontar não galera, acho que eu vou deixar ele aqui que ficou um brinquedinho da hora, curti! Pra quem nunca viu, minha vanzinha, miniatura, foi o mano J.Arts que fez pra mim, de cano de PVC procura aí no Instagram, J.Arts, oficial, PVC, vai achar ele Mas hoje, eu tô iniciando com isso, mas só pra mostrar pra galera aí, tem vídeo ensinando, tá? Quem não viu ainda, tem vídeo ensinando fazer barra limpa passo a passo Mas hoje, só não repara a zona, nós vamos montar dois faróis Tá aqui ó, um fosco, um black piano Um M1 e um M3, tá? Fica com a gente aí, vamos ver o videozinho Aqui ó, deixa eu ligar ela aqui pra vocês verem Ai, vim pra cá criança! Isso aqui é uma réplica, tá galera? Da minha van Olha aí Quando ela tinha os O farol com os quatro projetores, né? Um demon vermelho Olha aí que bonitinho Da hora, né? Ele fez a rodinha também, tá dando capricho Cara caprichoso Olha lá, os bancos Executivo, individual A bancada lá atrás Da hora E aí eu vou deixar isso aqui guardado Porque eu gostei Olha lá Da hora Bora, vamos pro vídeo Vamos fazer esses faróis Parar de brincar Eita, feito galera Olha aí Este daqui É o M1 E este daqui É o M3 Bruno, qual a diferença? Projetor Tá? Projetor Então tá aí Este aqui tá com Todo cromadinho por dentro, né? Vai lâmpadas de LED Este aqui não tem mais a função alto original Alto e baixo só no projetor E full black Todo pretão Olha aí que top Show de bola Vamos ligar Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Tá maluco, mano Sinistrão Olha aí Show, hein? Galera Esse daqui É do tio Tio Lúcius Guarulhos Olha aí E esse daqui é do tio Bruno Tio Bruno É meu? É meu, galera Isso aqui vai pra minha van E a van E a van tá com o farol Originalzão lá Feando a bexiga E aí Peguei aqui Umas sucatas aqui Carcaça de um lado Foco do outro E tá aí Montei Montei esse bacaninha Deixa eu subir a claridade Montei esse cara Lente nova Pinturas, projetores, angels Farol fica zero Topzera Esse daqui do tio Lúcius É um farol novinho E aí, galera Quero aproveitar o vídeo Né? Esses aqui estão finalizados Quero aproveitar o vídeo Pra falar pra vocês Do Kit M4 Tá? Kit M4 É o kit Que tá aí na rifa O link vai tá aí Na descrição Deste vídeo Tá? Pra vocês participarem Que não tá participando Vai o par de farol Novinho Grade Personalizada Como esta Uma dessa daqui Kit de milhas Projetores E vai a lanterna LED Tá? Vai a lanterna LED Também Beleza? Então Você não tá participando ainda Viu esse vídeo agora Não perca tempo Já clica no link Que a ideia é Finalizar essa rifa Até o Natal Tá? Se não der A gente vai acelerar O máximo que der Pra mandar esse ano Indo embora Beleza? Já foi kit pra Minas Já foi kit pro Maranhão Já foi kit pra Paraíba Já foi kit pra um monte de lugar aí Show! Valeu galera É nóis Tamo junto